Sinata Gotas! Se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer mais informações sobre o Sinata Gotas, se é bom, se realmente funciona, quais os resultados. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te passar informações importantes sobre o Sinata Gotas antes de você comprar o produto e quero te deixar agora um alerta bem importante. O Sinata Gotas é vendido somente no site oficial, tá gente? Então segue aqui abaixo na descrição desse vídeo o link do site oficial do Sinata Gotas e lá você pode conferir mais detalhes sobre o Sinata Gotas, informações específicas e depoimentos das pessoas falando sobre o Sinata Gotas, tá? Então confere aqui depois desse vídeo o site oficial. Então o Sinata Gotas é diferente de tudo que você já utilizou antes. Isso porque é a primeira vez que a ciência consegue juntar tantos ativos poderosos em uma só composição. Ácido hialurônico mais retinol, mais resveratrol e mais vitaminas. O Sinata Gotas é um tratamento para rugas e flacidez mais potente disponível atualmente no mercado, tá? Ele reúne os melhores ativos aí, então, num só produto. E por serem gotas, a aplicação dele é sublingual, ele é quatro vezes mais potente do que outros produtos aí em cápsulas, tá? E esse produto é encontrado apenas no site oficial do fabricante. Cuidado com réplicas, com golpistas aí que sempre tem no mercado, né? E, então, o site oficial aqui embaixo, só lembrando disso, tá? E alguns benefícios do Sinata Gotas. Ele elimina pé de galinha, bigode chinês, vinhas de expressão, ele devolve a jovialidade, a elasticidade para a sua pele. Ele promove hidratação, recupera a sua autoestima e a sua jovialidade, tá? Ele promove mais firmeza para a pele do rosto e para a pele do corpo também, tá? Ele é quatro vezes mais potente do que produtos em cápsulas, tá? O Sinata Gotas é aprovado pela Anvisa, tá? E não, o produto não tem contraindicação. E o Sinata Gotas, ele tem três vezes mais ácido e alurônico do que outros produtos aí do mercado, tá? Então, hidratação e sustentação aí para a sua pele, tá? Ele elimina as rugas, ele tem uma ação preenchedora aí e anti-flacidez, tá? E estimula também a renovação diária aí da sua pele, tá? O Sinata Gotas, ele tem 90 dias de garantia, tá? Então, você tem esses 90 dias aí para aprovar o produto. Com certeza, você vai aprovar e vai querer comprar mais potes, tá? E o modo de tomar o Sinata Gotas é bem simples. Tomar 20 gotinhas pela manhã ou à noite, tá? Conforme a sua preferência. Apenas 20 gotinhas por dia. Aplicação sublingual aí embaixo da língua. Espere os resultados agir que você vai ver nas primeiras semanas já de tratamento, certo? Informações mais detalhadas, então, confere aqui no site oficial do Sinata Gotas, tá, gente? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as suas maiores dúvidas sobre o Sinata Gotas. Se ficou com alguma dúvida a mais, coloca aqui nos comentários que eu respondo você. Certo? Então, gente, até mais e sucesso aí com o Sinata Gotas. Você vai ficar com a pele muito mais linda e mais jovem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.